E vamos de notícia boa, notícia muito, muito boa para você que é aposentado pensionista INSS sobre a liberação de pagamentos do dia 1º até o dia 7. Eu vou explicar nesse vídeo quem vai ter direito esses pagamentos aí, já que muita gente duvidou que ia sair esses pagamentos e já estão recebendo, só que são só 5 grupos. Tem também um grupo que vai sair de fora, tinha muita gente que achou que iria receber sim esse pagamento e não vai receber. E eu vou explicar todos os detalhes aqui, nós vamos falar de 13º salário, nós vamos falar aqui do 14º salário dos aposentados e muito além disso, ainda para você que acompanhar esse vídeo vai saber dos seus direitos, eu quero falar aqui sobre um grupo de beneficiários do INSS, uma notícia muito importante para você, 25% de aumento no seu salário. Se é importante para você receber um aumento de 25% do seu salário, eu vou explicar esse passo a passo, quem é que pode receber, e ainda esses 25% é para um grupo exclusivo, quem sabe seja você ou alguém da sua família que eu vou explicar aqui também. E além de tudo isso, o que já estava bom está ficando ainda melhor, essa live vai estar maravilhosa para você acompanhar, sabe por quê? Porque tem um pessoal aí do INSS, um pessoal é quem? É os aposentados, os pensionistas, praticamente todos os beneficiários do INSS que foram prejudicados em suas aposentadorias para receber de volta os atrasados. Você também já tem esse problema e quer recuperar os valores da sua aposentadoria, recebia três, quatro salários e quer recuperar esse salário. Então é nessa live que você vai ficar muito feliz, eu quero trazer a notícia sobre um projeto de lei aprovado de recuperação de valores das aposentadorias. Então esse vídeo não vai ser importante você assistir até o final, vai ser fundamental você assistir esse vídeo. E além de ser fundamental você assistir esse vídeo, eu quero perguntar para você aqui, eu vou trazer todos esses detalhes. Você é uma pessoa que gosta de saber dos seus direitos, você que está aí do outro lado, coloca aqui para mim quem é que gosta de saber dos seus direitos. Se você é uma pessoa que gosta de saber dos seus direitos e que quer ganhar mais dinheiro através das informações, é nesse canal que você tem que se inscrever. Você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil que vem ajudando a todos os aposentados e pensionistas com informações diretas do INSS, notícias exclusivas do Congresso Nacional, para você, é claro, não perder dinheiro por falta de informação. Então não perde mais, aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações e assim você vai receber gratuitamente todos os dias a minha informação aqui. E se você não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e eu vou estar sempre do seu lado, junto de coração com você. Eu vou começar as informações do dia de hoje, então, falando sobre os beneficiários exclusivos que têm direito aos 25% de aumento de aposentadoria, depois eu vou falar sobre a recuperação de valores das aposentadorias, eu vou falar sobre o 13º salário do INSS, nós vamos falar aqui sobre o 14º salário do INSS, esses pagamentos, 5 grupos aí que vão ter direito do dia 1º até os dias seguintes de pagamentos. Então prestem muita atenção nesse vídeo aí, gente. Então você que já está feliz, eu vi que o pessoal aqui já chegou dando bom dia, já vai apertando o botão do like aí, eu estou muito feliz em saber que tem os filhos de aposentados e pensionistas aqui, a linda Nilva e a linda Alva aqui, a Lindinalva, né? Lindinalva é o nome dela, que diz que gosta de saber dos direitos do pai dela, é muito importante ter vocês aqui, eu vou caprichar nas informações. Então eu vou começar agora com o aumento de 25%, prestem muita atenção nessa informação que eu vou trazer aqui para vocês. Eu quero já puxar na tela, eu vou trazer a notícia de volta aqui que eu já tinha retirado e já separei a notícia já que nós estamos ao vivo. Eu vou puxar aqui a notícia, ela é direta do blog da João Financeira, você pode digitar no Google, depois você vai encontrar e eu vou disponibilizar essa matéria para vocês aqui sobre o aumento de 25%. Eu já estou abrindo aqui, entrei no blog da João Financeira e digitei aumento de 25%. Isso você pode fazer em casa, se caso você ficar com alguma dúvida. Esse aumento de 25% na aposentadoria para um grupo só do INSS, depois eu vou falar o aumento que é para todos. Há vários direitos que as pessoas não conhecem e se as pessoas não conhecem, a gente acaba não utilizando esses direitos. É isso que eu vou falar agora. Assim, temos que buscar esse conhecimento para usufruir aquilo que é de nosso direito. Saiba, então, que há vários benefícios para a aposentadoria do INSS que têm direitos escondidos, assim como esse, que eu vou relatar agora, de 25% na aposentadoria e como que faz para solicitar tudo isso. Esse adicional, que eu vou falar para vocês, de 25%, está no artigo 45 da Lei 8.213 de 91. Então, isso é lei, gente. Você pode solicitar e eu vou explicar agora qual o benefício que tem e como faz para solicitar. Esse artigo lhe fala assim, dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social e da outras providências. Assim, nesse mesmo artigo está escrito que o valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. Então, independente da causa, se o aposentado por invalidez se encaixar nessa condição, ele tem o direito a esse acréscimo. E essa lei, ela diz assim, que é para amparar os segurados que já possuem problemas físicos, problemas motores ou mentais que incapacitam o aposentado por invalidez de realizar uma atividade remunerada. Então, eu vou explicar aqui como você vai fazer para conseguir isso e os tipos aí de problemas que tem que dar esse aumento de 25% e, na sequência, vamos falar sobre os pagamentos liberados. Então, não perde a live de hoje. Fica acompanhando aí que eu vou explicar tudo para você. Coloca aí, você que já está ao vivo junto conosco, quer saber desses pagamentos, qual o tipo do seu benefício. Você é aposentado por invalidez? Você é aposentado por idade? Você tem aposentadoria especial? Você recebe auxílio? Você é BPC Luas? Coloca o tipo do seu benefício aí na live de hoje. E agora, como você faz para conseguir esse aumento de 25%? E quem é que tem direito? Algumas doenças que tem aqui, já é certo que vai conseguir isso. Que é a cegueira total, a perda de nove dedos da mão ou superior a esta, a perda dos membros inferiores acima dos pés quando a prótese for impossível, paralisia dos dois membros superiores ou inferiores, perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível, perda de um membro superior, alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social e a doença que exige a permanência contínua no leito. A pessoa que fica muito tempo deitada, que praticamente tem que ficar sempre deitada, consegue esses 25% e a incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Então, como faz para conseguir tudo isso? E na sequência, já vou falar sobre a recuperação de valores e depois sobre os pagamentos liberados. E você vai ficar feliz? Será que você vai ficar de fora? Vai acompanhando aí, gente. Quem é que está gostando da live? Vai apertando o botão do like, gente. É muito importante aí para nós, para o nosso trabalho isso aí. Como funciona e qual as condições para o aumento de salário na aposentadoria? Para solicitar a aposentadoria por invalidez, é necessário entrar no aplicativo Meu INSS e em seguida é necessário agendar a perícia que comprove essa invalidez. E hoje já tem perícia médica aí, feita online também. Em alguns casos, o perito precisará ir ao hospital a fim de realizar essa perícia e após a perícia sendo comprovada essa invalidez, o benefício será concedido de 25% de aumento na aposentadoria por invalidez. Eu vi que tem muita gente aí em aposentadoria por invalidez, tem pensionista na live de hoje também. Olha só, então tem muita gente que vai conseguir. Tem o Marcos Lopes que tem aposentadoria por invalidez. Então tem muita gente que vai conseguir isso. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo porque daqui a pouco eu vou chegar nas informações cruciais também sobre os pagamentos. Décimo terceiro salário, décimo quarto, e as pessoas vão ficar felizes porque aqui, gente, a gente está passando conhecimento. Algo que nunca mais alguém vai tirar de você ou da pessoa que você compartilhar esse vídeo. Então vai valer a pena. Pode colocar no seu WhatsApp, no seu Facebook, porque são vídeos que nem esse que fazem o Brasil melhor, fazem dias melhores do aposentado e do pensionista. E agora nós vamos falar então sobre a recuperação de valores das aposentadorias. Eu queria que você comentasse, você já sofreu isso, você se aposentou com três, quatro salários e o valor diminuiu. Coloca aí o seu, conta a sua história. Quanto era o seu salário, quanto está agora. Eu vou explicar sobre essa recuperação de valores. Tem um projeto aprovado, como tudo isso vai funcionar, porque com certeza vai melhorar a sua vida. É isso que eu quero para você nesse canal. E por isso que é importante você estar inscrito, porque eu quero melhorar a sua condição de vida financeira, a sua condição de vida mental também. Porque a pessoa, ela fica abalada psicologicamente com os problemas. Quando está com um problema financeiro, ela fica praticamente aquele termo assim, bem louca da cabeça, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, porque não sabe o que vai pagar a primeira, não sabe o que vai fazer. E quando a gente começa a melhorar isso, também as coisas começam a melhorar. E é isso que eu quero para você. E olha só, o projeto de lei 44-34-08, ele já foi aprovado no Senado Federal. E diz assim, que cria um índice de correção previdenciária para garantir os reajustes dos benefícios da Previdência de acordo com o aumento do valor do salário mínimo pago pelo regime geral da Previdência Social. Na prática, como o valor do salário mínimo é igual ao salário mínimo, o projeto cria uma regra para garantir um reajuste próximo do salário mínimo e ao mesmo tempo que reestabelece o número de salários pagos na época da concessão desse benefício. Gente, olha o que eu estou falando aqui. Essa proposta estabelece uma regra de transição de cinco anos até que a proporção entre o benefício e o valor mínimo seja totalmente recuperada. O índice, então, será individual e passará a ser usado para cálculo dos reajustes por toda a vida do beneficiário. Minha gente, olha só o que acontece. E você vai entender o que eu estou falando. Uma rouba ali. Eu vou botar a boca no trombone. Daqui a pouco eu vou falar sobre os pagamentos liberados. Então, não perde. Só que agora chegou a hora da cobra fumar aqui no canal. Então, porque eu já disse que eu vou começar a fazer a cobra fumar mesmo porque chega um ponto que eu não aguento mais. Eu não sei se você está nesse ponto, mas eu já estou assim, eu não aguento mais. Quem é que está nesse ponto aí, gente? Escreve assim, eu não aguento mais. Sabe por quê? Porque a vida do aposentado, do pensionista, está tão difícil, mas tão difícil que ele ainda, por cima, você é roubado pela Previdência. Porque, olha só, você contribuiu 4, 5, 6, 7, 8 salários mínimos, seja lá quanto você contribuiu. Estou vendo aqui o comentário das pessoas. E você contribuiu tudo isso. Você pagou, você teve a sua vida social ativa, trabalhou, se matou trabalhando praticamente, se dito como é um ditado popular aqui no Rio Grande do Sul, para roubar de você. E para onde foi esse dinheiro? Se diminuiu o teu salário e quanto você está recebendo hoje? Quanto você, coloca aí, gente, quanto você foi roubado? Quanto salário você pagava e quanto está hoje? E até quando a gente vai viver assim? Então, esse salário que você contribuiu, eu quero exigir que venha de volta para você, porque o projeto já foi aprovado no Senado Federal. É o projeto que eu acabei de falar aqui, isso está em lei. 44, 34 de 08. Ele foi aprovado no Senado Federal. Esse projeto, ele foi apresentado pelo senador Paulo Paim e se junta aos outros dois de sua autoria. Um deles também é aprovado pelo Senado Federal. Só que o que é que acontece? Esse projeto agora, para voltar, para você conseguir receber esses valores de volta, as pessoas têm que começar a fazer, gente. Literalmente, fazer a cobra fumar. Começar a cobrar, porque todo mundo fica quieto. Todo mundo espera as coisas acontecerem. Todo mundo diz assim, ah, eu só acredito quando o dinheiro está na minha conta, que é o que eu vou falar dos pagamentos agora, que todo mundo duvidou. E aí você vai ver como a cobra fuma mesmo, como as coisas acontecem. Então, nós vamos começar agora a fazer uma cobrança, gente, para voltar as contribuições para a sua folha de pagamento. E é isso, é isso que eu quero para você, gente. Para você estar unido em um canal aqui, junto com nós, na família da João Financeira TV, para melhorar as condições de vida, porque muita gente não aguenta mais. E quantas pessoas estão comentando aqui, não aguento mais, não aguento mais. E agora, a gente vai fazer a cobrança para aprovar esse projeto também na Câmara dos Deputados, para voltar os salários que você pagou, porque é de seu direito. E afinal, aonde está esse dinheiro? É a pergunta que eu faço. Eu não sei se você se faz essa pergunta também, mas coloca aí no comentário onde é que está o dinheiro. Aonde está esse dinheiro que você pagou? Essa é a pergunta que eu deixo aqui para vocês. E agora nós vamos falar sobre os pagamentos sendo liberados. Eu já vi que muita gente está perguntando aqui, quer saber do 14º salário. O Renan comentou aí umas 10 vezes aí que quer o 14º salário. Eu vou falar sobre os pagamentos liberados. Então, nesse momento, gente, você chegou agora e você é novo ou nova nesse canal, já gruda aí nessa tela. Eu queria ver o seu comentário. Você faz tempo que assiste os nossos vídeos ou você é novo ou nova aqui no canal? Bota aqui que eu quero mandar um abraço para você. E também uma postagem que a gente vai colocar agora para os membros desse canal aqui, que a gente vai fixar agora para vocês no comentário aqui, para as pessoas que querem realmente ser membro desse canal, fazer se sentir parte de tudo isso, ter uma exclusividade, ter um destaque também nos comentários. Eu vou convidar você a ser membro e participar de um grupo exclusivo dos membros aqui do canal. Quero mandar um abraço para a Tereza, que é nova aqui no canal também, a Maria Filó. E eu vou dar agora já uma bomba para vocês aqui sobre os pagamentos liberados, quem é que vai ter direito, colocar as datas aqui, mostrar o calendário. E já está fixado aqui para quem quiser ser membro desse canal também. A Cristiane, que está há dois anos aí já no canal também. A Maria, que está aqui sempre acompanhando também. Muito obrigado, a Maria. Tem umas quantas Marias aqui. Hoje é o dia das Marias, né? Obrigado para vocês fazerem parte de tudo isso, tá? Muito obrigado. Várias Marias aqui comentando. José também, que está aqui também. Está precisando do 14º salário. E mandar um abraço para o Bento Menino. Ele falou assim, ó, João, você sempre fala a verdade. Muito obrigado, Bento Menino, para você que está aí. Eu sou muito grato pelas pessoas que são positivas aqui no canal. E olha só, o Inácio Ribeiro, que é membro aqui do canal também. Muito obrigado lá de vacaria. E agora nós vamos para os pagamentos liberados, já que muita gente quer saber dessa parte. Então gruda na tela aí. Esse pagamento todo mundo duvidou, só que tinha gente que achava que ia receber e não vai receber. Eu vou explicar sobre dois agora. Vamos começar aqui, vou mostrar o calendário. Inicialmente agora do 13º e nós já vamos para o 14º salário. Olha só, confira agora então o calendário de pagamentos da 2ª parcela do 13º salário, gente. Gruda na tela aí. Olha só, esse calendário que tem inclusive no blog da João Financeira, gente, se você não acessou ainda o blog da João Financeira, você está perdendo dinheiro por falta de informação. Quantas pessoas acessam esse blog e recebem informações boas? É como se fosse um jornal. E aí está o calendário de pagamentos. O 13º salário sendo pago a 2ª parcela, gente. Olha só, 2ª parcela vai ser paga para 5 grupos aí de beneficiários, que é do final 1 até o final 6, do final 2 até o final 7, tá? Do final 3 até o final 8, do final 4 até o final 9 e do final 5 até o 0. Final do número do benefício é o último número antes do dígito final do número do seu benefício. E ainda, esses pagamentos aí da 2ª parcela, eles vão receber também quem recebe acima de um salário mínimo, está recebendo já a 2ª parcela do 13º salário. Antes de eu falar agora já do 14º salário, que eu sei que muita gente está querendo saber, quem é que duvidou do pagamento do 13º salário? No começo do ano achou que o governo não ia antecipar, que estava naquela dificuldade, estava lá já na expectativa e duvidou do 13º salário. Pode falar a verdade. Vamos ver quem é que tem coragem de falar a verdade aqui no canal. Escreve assim, eu duvidei. Vamos ver quantas pessoas vão escrever eu duvidei, vamos fazer essa estimativa. E eu vou entrar agora nos 5 grupos e falar sobre o pagamento do 14º salário. Vai ter detalhes importantíssimos agora, que vai ser importante você acompanhar sobre o 14º salário. Eu estou acompanhando todos os comentários das pessoas aqui no canal. Estou muito feliz de receber aqui já essas pessoas que estão sempre aqui comentando. A Lília duvidou também. A Francisca Ferreira aqui falando já do 14º salário. A Claudete falou que não duvidou. Então, vamos partir para as informações enquanto vocês vão comentando. E queria pedir, gente, para você que quer contribuir aí, que é de graça para você, que quer fazer uma coisa boa, vai apertando o botão do like. Eu vou ficar muito feliz se você curtir esse vídeo, porque gratifica o meu trabalho. Eu quero ver quantas pessoas gratas tem hoje aqui. 14º salário. A primeira coisa que eu vou falar, assim, é a dúvida cruel das pessoas. Quem é que vai ficar de fora? E quem vai ter direito? E como vai funcionar a questão de valores? Preciso ser muito claro e direto e objetivo. Então, gruda nessa tela e presta atenção. As pessoas que têm direito ao 14º salário. É o aposentado, o pensionista, quem recebe auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-recusão. Então, são esses cinco grupos que estão englobados dentro do 14º salário que têm esse direito. Qual é o grupo que fica de fora, minha gente? Presta atenção. O grupo que fica de fora é os beneficiários do BPC Luas. Todos esses benefícios aí não vão receber 14º. Eles já têm um projeto de 13º salário, mas é um assunto para um próximo vídeo aqui para vocês. De questão de valores, João. Já está definida essa questão de valores do 14º salário. Eu posso ter a certeza que eu vou receber. Tem uma data. A data é que eu quero trazer para vocês em novidades. Então, gruda nessa tela aí que você vai ver que vale a pena. Vamos lá. A questão de valores. Essa definição de até dois salários mínimos. Esse novo relatório, porque você sabe, você que está acompanhando o 14º salário, ele sofreu algumas alterações. E principalmente a alteração que desde lá do começo eu falei que era um grande problema. O pessoal estava achando que ia receber de acordo com o valor do salário, era o valor que você ia receber. E, gente, acreditar. Lá no começo eu adiantei para vocês que iria receber lá o teto. 7 mil reais de 14º salário não dava para acreditar. E é por isso que a gente foi até Brasília. Eu estive junto com os próprios líderes do governo federal, com fontes do Ministério da Economia lá, para fazer essa negociação de valores aí. Como ia funcionar? Até onde o governo federal ia ter recursos? O Ministério da Economia... Gente, eu preciso que você entenda isso. Essa fonte de recursos, essa de onde vem o dinheiro do 14º salário, que eu vou explicar agora, foi própria do Ministério da Economia. Então, não foi inventado. Não tem inconstitucionalidade em tudo isso no 14º salário. Foi o próprio Ministério da Economia que falou que tem que sair dos lucros dos bancos, tem que sair dos lucros das grandes empresas de energia elétrica, dos grandes setores do comércio. E isso foi o próprio Ministério da Economia que colocou. E limitado até dois salários mínimos. Então, quem recebe até dois salários mínimos, vai poder receber até dois salários mínimos de 14º salário. Quem recebe acima disso será limitado. Não é que não vai receber. Vai receber só até dois salários mínimos. Então, a parte principal do vídeo de hoje é que todo mundo pergunta, gente. E antes de falar dessa parte principal, que é a data, eu queria fazer um convite para você. Você que quer realmente ser membro desse canal aí, clica ali em Seja Membro. Você vai ter uma oportunidade de estar num grupo exclusivo dos membros do canal. Eu vou entrar na data. O Renan aqui está fazendo várias perguntas aqui sobre o 14º salário antecipado, que eu vou falar sobre isso antes também já de liberar para você essa questão da data do 14º salário. O Renan perguntou assim, João, qual o banco está antecipando o 14º salário? E, gente, é muito importante que você escute muito bem isso. Tem banco já pagando antecipado esse 14º salário? Como é que está acontecendo tudo isso antes de eu liberar a data oficial? Gente, tem vários bancos no Brasil inteiro, já que já começaram a falar sobre isso, sobre antecipar um 14º salário. Eles fazem o pagamento para você de forma antecipada, para você receber na data oficial do 14º, que é o que eu já vou falar agora. Você vai fazer uma antecipação de um valor e você vai pagar junto quando você receber esse 14º salário. Então, gente, isso está sendo anunciado no Brasil inteiro. É preciso que você compartilhe esse vídeo para as pessoas não fazerem antecipação disso, porque é um benefício que agora vai passar por aprovação. da Câmara dos Deputados e vai aprovar no Senado Federal para daí pagar. Então, não faça antecipação disso. Mas, João, qual é essa previsão, então, extraoficial de pagar um 14º salário? O que é que acontece agora? O governo federal, que apresentou as fontes de recursos do Ministério da Economia, já pediu uma alteração no relatório, falado com o próprio Ricardo Silva, que é o relator oficial desse projeto, pediu uma alteração. E eu também me preocupei. Será que era uma alteração de valores? Será que era uma alteração para não pagar o 14º salário? É por isso que eu fui buscar essa informação para você em primeira mão. E é por isso que eu quero trazer essa informação para você, meu querido aposentado, minha querida aposentada, ou se você for filho de um aposentado, para não ficar nessa angústia. Gente, esse relatório não foi alterado a questão de valores. Todo mundo ficou preocupado. Vai mudar o valor? Vai mudar a data? Por que foi pedida essa alteração? Essa alteração do relatório oficial foi para ajustes técnicos. Era algum termo técnico que o Ricardo Silva pediu lá. E agora é importante que você saiba. Então, olha a informação que eu vou trazer para vocês em primeira mão. Como foi alterado o relatório, seja em termos técnicos, seja em detalhes mínimos do 14º salário, o que é que acontece então? Vai abrir novamente para emendas. Isso significa que o governo federal tem mais uma chance de colocar ou algo muito a favor do 14º salário ou algo muito contra ao 14º salário. E vai ser imprescindível que você se inscreva nesse canal para me falar para você o que é que acontece, para me atualizar. Eu tenho fontes diretas do Congresso Nacional, fontes diretas do relator para passar para você o que acontece. E, João, qual é essa previsão que a gente tem agora? A gente tem essa previsão, essa expectativa de pagamento para dezembro desse ano do 14º salário. E se sair antes, que isso pode acontecer, as chances são reais e constitucionais para você saber se vai sair antes o pagamento do 14º salário, é importante que você esteja inscrito nesse canal porque eu sempre vou falar a verdade para você. 14º, precisa passar no Senado Federal ainda, precisa passar na Câmara dos Deputados inicialmente agora e eu vou avisar você de todas essas novidades. Pode ficar tranquilo porque eu sou o seu melhor amigo e eu quero que fique muito claro que você é uma pessoa muito amada por mim. E quem está junto comigo nessa luta, escreve aí no comentário, Juntos de Coração, eu gosto muito de você, pode se sentir amado. Muito obrigado. E aí E aí Abertura